Música, arte, dança, os ensinos fundamental e médio, é comum o uso dessas modalidades para humanizar o conteúdo durante um ano letivo e na formação de um jurista. Este é o assunto do programa Academia desta semana, que apresenta a pesquisa da doutora Marta Regina Gonçalves, que analisa o efeito do uso da arte nas aulas de Direito. É sexta-feira, 9 horas da manhã.